Vem, vem lá do cemitério, um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério, nós aqui estamos, por vós esperando Vem, vem lá do cemitério, um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério, nós aqui estamos, por vós esperando Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Vem, vem lá do cemitério, um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério, nós aqui estamos, por vós esperando Vem, vem lá do cemitério, um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério, nós aqui estamos, por vós esperando Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Vem do cemitério, um coral humano Cantando algo a ser levado a sério, vem lá do cemitério, um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério, nós aqui estamos, por vós esperando Nós aqui estamos, por vós esperando Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer